A Universidade Católica de Pernambuco recebeu a visita do prefeito de Aracoiaba, Tiago Campelo, e da primeira-dama, Larissa Lima. Eles foram recebidos pelo reitor Padre Pedro Rubens e por gestores da universidade. Durante um passeio, o prefeito conheceu o campus, biblioteca, capela, laboratórios do pavilhão maker foram alguns dos locais visitados pelo gestor. A agenda foi organizada em dois dias e, nesse tempo, ele conheceu professores da universidade. O reitor e o prefeito assinaram um termo aditivo a um convênio já existente para a qualificação de docentes do município, visando superar os desafios impostos pela retomada das aulas presenciais. Nós temos aí cursos de extensão, de pós-graduação e um polo EAD no município de Aracoiaba, que fica localizado lá na Vazantes, um distrito, e que tem por intermédio do Fé e Alegria. E nós temos já cursos de licenciatura que estão sendo ofertados e alunos que nós temos no município de Aracoiaba. E agora nós estamos com esse aditivo ampliando as nossas parcerias com a Unicap. Desde 2010, a Unicap mantém uma parceria com a Prefeitura, o que possibilitou a instalação de uma Unidade do Fé e Alegria, Movimento Jesuíta de Educação Popular e do Polo de Educação à Distância EAD. Um dos distritos da cidade é a comunidade de Vazantes, terra natal de Padre Pedro. Eu fico muito feliz de ser do interior e poder dar um retorno ao interior, às cidades do interior, para motivar outros estudantes, outros jovens a não desistirem de seus sonhos. E o sonho de um jovem passa por um curso universitário, porque é aí que ele vai poder abrir horizontes, atravessar dificuldades como essa da pandemia. Legenda Adriana Zanotto